Lançamento do vídeo Vivendo de Rock no Espírito Santo Vivendo de Rock no Espírito Santo Dia 4 de abril, a partir das 20h, no Cine Clube Metrópolis UFIS Com shows, sorteios e exposição fotográfica Vivendo de Rock no Espírito Santo Dia 4 de abril, no Cine Clube Metrópolis UFIS Entrada Franca